É uma possibilidade que a gente tem de propor formas mais criativas, mais adequadas, mais interessantes de intervenção internacional do país, que está se formulando e se constituindo como um país importante na sociedade internacional. No meu caso, me interessa o caso palestino-israelense, que eu acho que sem uma régua de criatividade tem uma leitura muito prejudicada. Eu acho que, nesse sentido, a possibilidade de dialogar sobre isso é uma possibilidade muito interessante e que demonstra um caráter progressista das relações internacionais brasileiras.